Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar as diversas formas de exportar a planilha no Calculandscape. Na aba início, nós vamos ter essa opção, essa aba aqui, exportar, e vamos ter a opção de TXT, HTML e Excel. Vamos começar primeiramente pelo TXT. Clicando aqui em TXT, ele vai perguntar onde a gente quer salvar, né? E aí a gente pode buscar alguma pasta ou alguma outra questão. Aqui eu vou salvar aqui, exportar planilha mesmo, por exemplo, e aí a gente pode dar o nome para o bloco de notas, né? Que aqui nesse caso vai ser como bloco de notas. Vamos colocar como aula TXT. E ela já vai abrir aqui na tela. Vai te dar todas as informações pertinentes ao projeto, essa execução. E aqui nós temos a opção de usar no próprio TXT, enviar para dar um CTRL-C, CTRL-V, ou mandar para o Word, ou para alguma outra questão. Aí vai da sua necessidade, né? Em HTML, ela vai exportar um arquivo de HTML. Nós vamos fazer a mesma questão. Vamos procurar o lugar que queremos salvar, né? E aqui a gente renomeia também, coloca o nome que preferirmos. Aula HTML. Ela vai abrir uma página da web. Nessa página vai constar, né? O código, o nome, todas as outras questões. E clicando nos itens, vai levar para o site do Paisagismo Digital, que lá consta algumas informações técnicas também dos itens que nós clicarmos ali em azul, né? Tudo que estiver em azul aqui, leva sempre para o Paisagismo Digital. Por último, nós vamos ter a opção de exportar para o Excel, que vai gerar uma planilha. E nessa planilha, ela vai, no primeiro momento, pode ser que você pareça que gerou errado, né? Porque ela vai abrir tudo branco. Mas, na verdade, no canto inferior aqui, ela fica tudo separadinho. Então, a gente vai ter os itens, as composições. Aqui vai constar todos os itens. Como nessa questão não tem composição, não vai aparecer, né? Senão, apareceria o código, a composição, a quantidade, a métrica. E também insumos a mesma questão. Apareceria tudo certinho, mas no caso do meu não tem. Então, são essas as três formas de conseguirmos exportar essas questões. E espero que eu tenha ajudado.